12 horas e 22 minutos, você que tá ligado com a gente, a polícia apresentou hoje cedo dois envolvidos no roubo de uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos que foi assaltada em dezembro do ano passado, eram três envolvidos, a gente acompanha perfeitamente as imagens que você vai ver daqui a pouquinho aqui no showdown do Bruno, eles ameaçando os funcionários, encheram uma mochila com aparelho celular e quem conta os detalhes dessa apresentação é Bruno Fonseca. É isso mesmo Márcia, esses dois rapazes que vão aparecer agora aí no seu vídeo, Jefferson Duarte da Silva de 20 anos e o Pedro Henrique Marinho dos Santos de 19, foram presos pela delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de celulares. Márcia, a polícia conseguiu chegar até eles através aí de abordagens policiais, sendo que segundo informações da própria polícia, dois desses, que fazem parte dessa quadrilha, pelo menos 15 pessoas, duas já morreram. A gente vai começar aqui com o adjunto da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, Demetrio Esqueróis. Doutor, como é que foi que vocês conseguiram chegar até esses dois? A gente vê agora um vídeo, inclusive, aí Márcia, onde essa quadrilha assalta ali uma loja na Altais Mirim e fazem aí de reféns alguns funcionários. Como é que vocês conseguiram chegar até eles, doutor? Partiu, no princípio, pela denúncia da loja, a realização do BO, análise das imagens, né? A DRF aqui tem uma grande experiência nisso, tem um grande banco de dados, então começou a identificação dos envolvidos. Posteriormente, foi chamado algumas vítimas para identificar, devido às fotos que nós tínhamos aqui, identificou-se o Jefferson e o Pedro Henrique na participação desses crimes. A partir daí, representamos pela prisão temporária dos mesmos e a equipe em campo conseguiu lograr êxito na prisão deles. Em operação de rua, eles foram localizados na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, então aí, estamos caminhando com a investigação para identificar os demais envolvidos que chegam a aproximadamente 15 pessoas com funções definidas. Dois, pelo menos, já morreram. Isso, além disso, dois já morreram. Então, o Pedro Henrique, responsável pela parte operacional de entrar na loja, abordar com arma, inclusive, e subtrair os pertences, no caso, os celulares. E o Jefferson, responsável por dar fuga, ele recebia veículos roubados de um terceiro para que fosse utilizado na prática desses crimes. Então, muito obrigado, doutor, pelas suas informações. Olha só, o Jefferson e o Pedro, eles foram iniciados por roubo majorado e associação criminosa e já tinham passagens pela polícia por tráfico e roubo. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. 15 envolvidos, vocês têm noção do que é isso? 15 envolvidos nesse assalto. São acostumados a cometer esse tipo de assalto em outras lojas também. Dos 15, dois já morreram. De dezembro, o caso foi em dezembro, acho que foi na primeira quinzena de dezembro. Até agora, dia 21 de janeiro, dois já morreram. A polícia prendeu dois, ainda faltam 11 envolvidos. Olha só, nas imagens, nós, 11 envolvidos, morreu dois, dois foram presos, 11. Nas imagens, nós vemos três cometendo o assalto, né? Três envolvidos no assalto, mas tinha gente lá fora dando guarita, avisando se tinha carro da polícia chegando e tal. Ou seja, é uma organização criminosa, né? É uma quadrilha, uma organização criminosa especialista em cometer esses assaltos. Eles fizeram reféns ali, pais de família, ameaçaram as vidas de pais, de família, de pessoas de bem, para poder saciar as faltas que eles cometem nas vidas deles, de não se esforçar para estudar, de não se esforçar para ser gente de bem, de não se esforçar para trabalhar, de não se esforçar para poder afastar de si as más tendências e o que de mal tem dentro deles, infelizmente. 12 horas e 26 minutos, você está acompanhando as imagens. Nesse momento, você vê as imagens do que foram resgatados, olha ali a data ali, foi dia 14, dia 11, 11 de dezembro, não é isso? 11 de dezembro de 2018, às 7 horas, 7 horas da noite, do 18h59, quase 7 horas da noite, que aconteceu esse roubo. E no dia 21 de janeiro, já caiu a casa deles, ainda bem. O que que está pronto, diretor? Ah, sim, o documento, vamos lá, lá. Ah, você que está aí, você que está no, eu vou ter que pegar você no lado, diretor, porque está aqui na das informações, está aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu recebi a mensagem de uma amiga aqui, ainda há pouco, que o marido perdeu a documentação dele lá no supermercado, no Conjunto Ribeiro Júnior, perto do supermercado popular. O nome dele é Eric Derquian Costa Lima, Eric Derquian Costa Lima. Ele perdeu a carteira, tinha dinheiro na carteira, ele não quer o dinheiro, ele quer a documentação de volta, todos os documentos de volta, Conjunto Ribeiro Júnior, não sei qual é essa zona, Conjunto Ribeiro Júnior, perto do supermercado popular, o Tony Temizan, que é a zona norte. Então, se você achou a carteira do Eric Derquian Costa, entre em contato por esse número, 991-120285. Eric Derquian Costa Lima, ele precisa da documentação dele para poder continuar do trabalho, resolver os problemas, ele não faz questão do dinheiro, ele só quer a documentação. 12 horas e 27 minutos, a gente volta com o Emerson Santos, que tem mais um Minuto Oferta aqui no nosso programa da comunidade, Minuto Oferta no ar. Márcia, é o seguinte, telespectador, você que ainda não mandou o seu WhatsApp, sua mensagem para o 993-362625, 993-362625, daqui a pouquinho tem esse resultado aqui, esse aspirador para carro e também esse compressor de ar portátil, aí para uso doméstico, e mais R$100 em vale-compras, aqui do Castelinho, material de construção, há 21 anos vendendo barato para você. Você que já comprou, você que não é cliente, dá uma passadinha aqui, compare os preços, viu? Menor preço, facilidade no pagamento e o melhor atendimento de Manaus é só aqui. E esses preços que eu estou falando para você é no pagamento à vista e aqui no balcão, viu? Então, continua as ofertas e promoções para você, nosso telespectador, argamassa no dinheiro e no balcão, olha, R$5,99, isso mesmo que você ouviu, R$5,99. E bacia com caixa acoplada, R$169,99, menor preço da cidade para você comprar, aproveitar e economizar. Eu estou aqui na loja do Santa Etelvina, depois que passa o Detran, essa mega loja que você encontra aqui na zona norte de Manaus. Então, dá uma passadinha aqui, vem conferir, vem falar com o nosso amigo Francisco, que é o gerente da loja, que está te aguardando aqui para você fazer todas as suas compras e aproveitar, na realidade, transformando sonhos, não é isso, Francisco? Com certeza, transformar sonhos aí, vem aqui para a Castelinho, vem com a gente, não fecha nenhum negócio, não fecha nenhuma venda, sem antes consultar nossos preços, sem antes consultar nossos vendedores, traz qualquer orçamento que a gente faz o melhor para o nosso cliente. Tá certo, cadê o celular? Deixa eu ver o celular aí. E os números são esses aqui, né? Olha só, gente, continue mandando, viu? Que sempre tem umas promoções aqui muito bacanas para você, que é telespectador do programa da comunidade. O primeiro ganhador é do final do telefone 0198, que é o vale-compras de R$ 100,00. E também o segundo é o 5005, é o aspirador. E o terceiro, 0941, é o compressor. Muito obrigado e parabéns. Agora, Francisco, forma de pagamento. Nós temos no dinheiro, que sai um valor bem em conta para o nosso cliente, né? Pode nos procurar aí, que a gente faz uma negociação aí, é bem abaixo do mercado. E também nós temos no cartão a facilidade de você pagar até 12 vezes sem juros. E também temos no nosso carnê da Losan, que aí você parcela de R$ 24,00, R$ 36,00, de conforme você queira pagar. Qual é a pergunta aí, Narita? Pergunta aí do nosso diretor de jornalismo. Cartão da Caixa Econômica aceita? No momento não, mas nós temos o nosso CDC, Banco do Brasil, estamos aceitando também um financiamento que é pelo... Construcard aceita? Pelo Bradesco, não, Construcard ainda não. Nós temos o nosso financiamento pelo Banco do Brasil e também pelo nosso Bradesco. Então pronto! E no dinheiro tem sempre aquele desconto aí, Francisco. Chegando contigo aqui com dinheiro e diz assim, rapaz, dá um descontinho, tem, né? Com certeza, a gente negocia, faz o melhor para o nosso cliente. É isso aí, está todo mundo aqui, já tem cliente comprando, aproveitando, economizando. E os vendedores, fala o nome deles aí. É, nós temos aqui o nosso vendedor Mike, temos o nosso vendedor Emerson e nossa vendedora Valéria. E também nossa vendedora Amanda. É isso aí! Agora é o seguinte, telespectador, continua mandando aí, que daqui a pouco o Francisco vai liberar alguma coisa aí de sorteio. Você continua mandando mensagem para o 993-3626-25, 993-3626-25. Mande seu WhatsApp, sua participação. Márcia Lasmar, amanhã eu volto, viu? Amanhã eu volto com o Minuto Oferta e também amanhã tem, sabe o que que é? Ó, na minha casa, agora. Vamos continuar nos estúdios, Márcia! Ei, Emerson Santos, esse desafio. Vamos lá falar com a Dona Maria. A Dona Maria ganhou 100 reais na promoção de hoje do nosso Agora, nosso jornal Agora de Todos os Dias, que além de te dar muitas informações, te dá prêmios. 100 reais na segunda, quinta e na sexta são, ó, 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 500 reais. Dona Maria, tá na linha, alô! Alô! Oi, Dona Maria, Maria Venilda dos Reis Batista, é esse seu nome? Isso! A senhora preencheu um cupom do nosso Agora e me depositou numa urna? Coloquei, preenchei! A senhora ganhou 100 reais, papai! Opa! Quem tá em casa com a senhora agora? Oi? Quem tá em casa com a senhora agora? Eu e a minha filha e a minha nora. Umber, como é o nome delas? Nome delas? Isabel Cristina. Isabel Cristina, um grande beijo pra vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, elas que moram no Nova Floresta, não é isso? Tão querendo, né, gente? Isso! Um beijo pra senhora falar com a nossa produção, muito obrigada, tá? Você que tá aí não pode perder essa oportunidade, além de você comprar e ficar muito bem informado do seu jornal agora, você também ganha prêmios e pode depositar em qualquer urna, tem urna espalhada nos terminais, em todos os terminais da cidade e em algumas lojas. Viu a urna do Agora, vai lá e deposita o seu cupom. 12h32 está acabando o nosso programa da comunidade, um grande beijo pra você que acompanhou a gente, teve estreia, teve estreia de programas mais cedo, amanhã tem mais, tem boletim, tem na mira, tem agora, fica ligado e em seguida você acompanha o Fala Amazonas!